Esquadrão Suicida chegou com um filme que ta chamando bastante atenção e acabou trazendo alguns personagens do filme anterior e deu uma boa repaginada na coisa toda, então bora trocar uma ideia sobre esse filme. Eu sou o Marcio Jr e isso aqui é o projeto inocente e aqui é o espaço da cultura pop onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e arquês. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vou te convidar pra vir pra cá, se juntar a gente, se inscrever por aqui, porque hoje é dia de filme, exatamente! Esquadrão Suicida que teve suas 2 horas e pouquinho de duração. A força tarefa X foi recrutada novamente pela Amanda Waller e dessa vez tem um novo alvo, com novos integrantes, um novo plano e agora duas equipes basicamente foram recrutadas na prisão, uma que seria sacrificada e serviria na verdade de extração pra que outra simplesmente avançasse rumo ao alvo. Beleza! A primeira equipe esquadrão suicida que realmente, de verdade, aparece no filme, tem pouquíssimos sobreviventes ali quando invadir aquela praia, mas isso acaba atraindo o exercito do lugar e permite sim que a segunda equipe, um pouco mais preparada, consiga entrar no território. O objetivo é destruir o projeto estrela do mar, que tá na torre Juttenheim e que agora tá na mão de golpistas militares que podem vir a usar o que tá lá dentro, contra os estados unidos, o que não é interessante e é onde mora o interesse da Waller, do governo dos estados unidos e enfim. O filme foi dirigido pelo James Gunn e ele deu um show visual, assim como já era de se esperar, ele sempre faz isso, não tem nem como não chamar atenção pros letreiros do filme que mostrava algumas informações tipo missão, acho que de resgate, arlequina ou algo assim ou a passagem do tempo de uma forma extremamente estilizada, usando os elementos do cenário, da cena, isso sem falar de como a estranheza dos personagens foi utilizada de um modo hiper positivo, hiper interessante, tipo o homem das bolinhas, que é aquele momento que ele começa a ficar todo inchado, cheio de bolinhas ali e ele precisa vomitar, isso foi um elemento estilístico muito bonito. O próprio tubarão rei teve uma construção muito boa, o Starro também, e tem a cena da Arlequina escapando lá do cativeiro, aquela perspectiva colorida dela, que foi realmente muito incrível, muito bem utilizado. O jogo de cameras foi rápido, foi dinâmico, mostrou que o Gunn realmente trouxe bastante da visão dele, sem amarras de estúdio, isso foi importante. Mas mais do que isso, o filme usou bem um aspecto sangrento, sem forçar isso o tempo todo, sem ser desnecessário, mas também não deixando isso de lado, e também usou palavrão, texto mais adulto, bem de boa, bem desbocado, enfim. O Idris Alba deu mais um show de atuação, o cara nasceu pra esse papel, ele foi incrível, o Bloodspot realmente foi hiper bem aproveitado, o armamento dele, aqueles gadgetzinhos que ele usa, que vão montando, as armas, foi incrível, e o personagem serviu muito bem como o líder lá no fim, coordenando muito bem contra o Starro, gostei muito de ver. Ainda bem que estabeleceram bem a diferença entre ele e o pacificador, porque eles tem muitas semelhanças, e o pacificador ta disposto a fazer tudo pela paz, o que faz ele querer destruir o HD no fim, porque impediria a ruina das relações internacionais com os EUA, não traria paz, e o Bloodspot faz tudo por dinheiro, mas naquele caso ele ta fazendo tudo pela filha. Essa é a diferenciação entre os dois. E no geral, o uso das duas equipes é um aspecto positivo e negativo, do meu ponto de vista. Eu achei positivo pela inteligência do roteiro, e também por você poder dar mais visibilidade pra vilões bizarros que a gente gosta de ver, mas foi negativo justamente porque sacrificou muito desses vilões, muito rápido, e acaba fechando a porta pra eles no futuro, e eu queria ter visto mais deles em tela. Apesar de ter sido bem bom de ver, flui bem, teve uma sequencia que me incomodou um pouco, que é quando o pacificador e o Bloodspot estão invadindo aquele acampamento pra resgatar o flag, o acampamento da sol, que cara, as mortes e a competição entre os dois foi muito daora, foi muito bem feito, o jeito mais comico, teve uma cena que eles vão dando facada assim, a sequencia foi muito boa, mas pareceu meio sem noção todo o barulho que tava rolando, e ninguém nem se da conta que tinha gente invadindo o lugar, ou então, que é um erro fatal de coreografia de luta, que é tipo quando um é morto, o outro espera pra ser atacado, e não parte pra cima, fica parecendo uma coisa meio batalha de turno, e isso não é legal, tirou o dinamismo da cena, a realidade da coisa toda, mas fora esse ponto, no geral, o filme não incorreu nessa mesma falha, exceto nesse momento. No geral, o filme pegou bem a loucura e a insanidade das HQs, o que eu achei genial, pegaram muito bem a personalidade dos vilões também, e de novo, a Viola Davis deu um show certo, ou como Amanda Waller, que é uma personagem que é conhecida por ser muito esperta, muito fria, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, e ela tá disposta, a sacrificar as peças do jogo se for necessário, e a Viola deu o tom certo. Nisso, a Amanda criou duas equipes que não sabia uma da outra, e o mais interessante é sacar que, na verdade, o Blackguard, da primeira equipe, a primeira equipe formada, traiu o esquadrão suicida, ligou pra quarto montez e avisou que eles iam chegar ali dali a pouco. É meio difícil de acreditar que a Amanda não sabia disso, ou que isso passou desapercebido por ela, porque tudo é controlado por ela. Então, de duas, uma, ou ela entrou no jogo, porque isso seria positivo pra distrair ainda mais o exército do lugar, ou é um furo de roteiro. Na verdade, essa pegada de trair a Amanda é sempre um risco quando é colocado dentro do roteiro, justamente porque ela tem controle de tudo. E a gente vê isso com o Blodspot, que pega o hd lá no fim do filme e diz que se ela não libertar os vilões, os que sobreviveram, ele vai jogar tudo aquilo na internet pro publico. Que também é um pouco forçado, porque todo traje, toda comunicação passa por ela, se bem que naquele ponto a própria equipe dela já tinha se rebelado e isso poderia ser viabilizado por eles. Ok? Enfim, a caça ratos 2 foi o coração do filme. Definitivamente ela foi o ponto sentimental dentro da equipe e assim, realmente permitiu que a gente tivesse uma conexão com outros personagens e foi muito bacana, especialmente o Blodspot porque eles tem aquele diálogo lá no ônibus e também o fato de que é através dela que o Nhanhan não vai comer a equipe toda. Eu achei assim, nossa, foi muito bom. O Nhanhan, que é o tubarão rei, e a Doninha, inclusive, velho. Eu não queria que eles morressem de jeito nenhum, tava torcendo por eles. Ainda bem que a Doninha tava viva e ele vai poder se libertar sem ser descoberto. E é estranho falar isso. Eu tô basicamente falando de um cara que matou não sei quantas crianças, mas o filme tem essa tendência, se você for analisar. A tendência é humanizar vilões, mostrar a ambiguidade que mora ali dentro deles. Analisa aqui comigo. Fora o Doninha, que a gente se aproxima porque ele é simplesmente estranho, estranho, bizarro e fofinho ao mesmo tempo? Olha pra alguns outros vilões ali. O Stahl mesmo era um vilão a principio? Não. Ele só tava vagando no espaço, observando e ai os humanos fizeram ele de refém e ele passou a tentar simplesmente se proteger do jeito que ele podia. Inclusive, bem importante o que eles fizeram, porque ele aparece bem menorzinho quando ele tava no espaço e ai explicaram que quanto mais ele dominasse mais pessoas, maior ele ficaria. Por isso, lá no fim ele tá grandão porque o projeto estrela do mar forneceu vários hospedeiros pra ele. Por fim, ele se torna um vilão de fato, sim, porque ele queria dominar a cidade, mas ele tem muito da questão de estar apenas retribuindo o fato dele ter ficado preso por 30 anos. A mesma coisa acontece com a caça rato 2, por exemplo, que roubou pra sobreviver e ai mostram aquela cena dela com o pai humanizando bastante o personagem e o link dela com o blood spot é justamente porque ela lembra a filha dele, então, com esse link, humaniza ele também. O da hora real é sacar que eles estão ali lutando, ali, muitas vezes dando a propria vida inclusive, em sacrifício, obviamente, porque eles querem redução de pena, beleza, mas abstraindo esse espaçozinho, eles tão lutando pelo governo dos estados unidos, que aqui é colocado como vilão. Mesmo porque foi o governo dos estados unidos que financiou uma gigantesca parte do projeto estrela do mar e que só queria acabar com tudo agora porque o pais sofreu um golpe militar e porque o HD lá mostrava que eles estavam envolvidos em tudo isso. Eles queriam destruir isso. Mas dai os vilões se rebelam, basicamente, então faz os vilões na verdade serem heróis nessa perspectiva contra o próprio governo. Nessa contraposição, nessa jogada de olhos, você percebe isso. Bom, fora isso, o filme contou basicamente com dois atos finais, a gente não tem como negar. Um entre a a própria equipe quando a torre desabando, que é quando o pacificador passa a seguir as ordens estritamente do governo, querendo destruir o HD a todo custo. E como eu disse, como o governo dos estados unidos é o maior vilão do filme, então o pacificador naquele ponto, ele personifica isso, passa a ser a personificação viva disso, então os demais precisam lidar com ele, como se ele fosse o vilão no momento. E ai o outro ato final é contra o Starro. Não é a toa que o próprio filme traz um letreiro que diz, esquadrão suicida contra o Starro, algo assim, que foi uma parte muito bem feita também, que usou a lança da arlequina pra cortar o olho dele, unindo isso com a liderança do bloodspot, os ratos da caça rato que comem ele por dentro e também o homem das bolinhas. Aliás, duas coisas mais, tá? A pegada do homem das bolinhas de ver a mãe em todo lugar eu achei genial. Nossa, eu morria de rir quando ela aparecia. Eu dei muita risada quando eu vi as cenas, porque foram várias das mães dele aparecendo, e eu fiquei triste dele ter morrido, mas ele morreu cumprindo um papel importante e se achando super herói. Mas ainda assim eu fiquei triste, não queria não. Foi muito bem feito, eu gostei muito. Outro ponto é que o James Gunn usou bastante da referencia visual que ele mesmo disse que ele tinha do Starro desde a infância dele. Ele disse que desde muito novinho ele tinha visto a capa de uma HQ que marcou muito ele porque tinha todos os heróis, incluindo o superman, com estarros na cabeça. E ai ele usou isso claramente aqui com toda a cidade cheia de estarros. É bem difícil falar que o Starro tá morto. Qualquer um daqueles pequenininhos que sobreviver, de um jeito ou outro, porque filme a gente sabe que pode rolar de qualquer jeito, isso pode permitir que ele continue vivo. Ele só teria que crescer de novo. Mesmo porque não é a prole dele, não é um filhote, igual eles falam. É o próprio Starro em si. Enfim. Tá. Dai lá na cena pós credito. Temos a cena pós credito, a gente tem o pacificador vivo que vai ser recrutado pelo governo, que é a base pra série dele. Certo? Certo. Eu achei uma sacada interessante. Por que? Porque aqui no filme ele foi colocado como alguém a ser detestado, odiado, ou pelo menos não tão bem visto como os outros vilões. Mas com certeza na série eles vão trabalhar a mudança de perspectiva humanizando ainda mais ele. E por que isso é positivo? Por que você achou bacana? Porque se eles tivessem feito isso agora, no filme não teria um aspecto sentimental pra eles trabalharem lá nos episódios da série. Foi uma sacada bem interessante. Os pontos de virada, percebam, sempre conectam mais. Exatamente como rolou com o Bloodspot. Quando ele teve o ponto de virada lá no ônibus, o que a gente fez? A gente ficou aaaah, a gente se conectou com ele. A real é que o filme tem mil detalhes. A bala de momento do Bloodspot que eu amaria ver contra o superman, que eu ia curtir muito ver em alguma mídia, alguma série, algum filme, qualquer coisa. A relação da Arlequina com o flag, sinalizando justamente a conexão deles do filme anterior e também a explicação da Arlequina sobre ter sido presa, de novo, sinalizando como ela tava livre em aves de rapina e porque ela foi presa de novo. Tem, em real, muita coisa nesse filme. É uma caixinha de surpresas no geral e foi extremamente positivo ver ele. Eu curti demais, me diverti demais e gostei real. Bom, mas era isso pessoal. Fala comigo no senso, me conta aqui nos comentários, digita aqui nos comentários o que você achou do filme. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho também se você não ativou pra receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais. Eu espero te ver nos próximos e tchau tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.